Olá, eu sou a palhaça Tramélia. Bom, é o seguinte, eu tenho uma dúvida aqui. Eu trabalho há um tempinho de carteira assinada, sabe? Só que agora eu quero sair do emprego e quero saber como é que eu posso saber, onde é que eu posso saber, assim, sobre os meus direitos. Tramélia, é o seguinte, toda vez que o empregador, toda vez que o patrão demite um empregado, ele tem a obrigação de pagar as indenizações trabalhistas. Numa simples dispensa, ele vai lhe pagar um aviso prévio, o saldo de salário que você trabalhou no mês, suponho que você trabalhou 10 dias, ele vai lhe pagar os 10 dias, aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas, se você tiver um período vencido que ainda não entrou em bolso de férias, você pode receber com uma indenização, receber as férias proporcionais e 10 de terceiro proporcional. O que você não vai receber se você pedir demissão do emprego? Você não vai poder levantar de imediato o saldo existente na conta vinculada do FGTS. A não ser em casos excepcionais, que a justiça pode autorizar você levantar, mas você não vai poder levantar o FGTS, porque se você pede demissão, você também não está precisando. Você também não vai receber a multa de 40%, que era a multa indenizatória que o empregador tinha a obrigação de depositar no caso dele lhe demitir, no caso de uma dispensa sem justa causa. E também não vai lhe pagar o aviso prévio. E o aviso prévio ainda tem uma gravante. Quando o empregador demite o empregado, ele tem a obrigação de pagar um aviso prévio, que é proporcional ao tempo de serviço. Quando você vai pedir demissão, você vai pagar, vai ficar caro para você. Você vai ter que trabalhar 30 dias de aviso prévio, ou então pagar um mês de salário para o patrão, indenizando o aviso prévio. Você não vai sair de graça não, foi o que foi da demissão. Nesse caso, você pedindo demissão, você vai perder o aviso prévio, ainda vai ter que pagar trabalhando ou indenizar, vai perder o seguro-desemprego e vai perder a multa de 40%.